Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando esse link pra se cadastrar, você terá um total de 15% em todas as taxas de trade meus amigos, o começo do ano de 2022 não está sendo um dos melhores para o mercado das criptomoedas e a maioria dos jogos NFTs que explodiram ao longo do ano passado lutam pra voltar aos seus momentos de glória mesmo assim, alguns títulos se destacam da maioria e dão sinais de que podem ter um ano positivo se os desenvolvedores entregarem tudo o que prometem Heloísa Passos, CEO da Space, empresa de segmentos de jogos Play to Earn, lista 4 apostas de NFT que podem fazer sucesso em 2022 Compondo o primeiro lugar dessa lista temos o Tetan Arena, que é um nome que ganha cada vez mais força no setor dos jogos NFT e é visto por muitos como um jogo capaz de bater de frente com o X Infinity Ao contrário do X, qualquer pessoa pode jogar o Tetan Arena sem precisar comprar um token não fungível NFT e mesmo assim ser capaz de ganhar recompensas em criptomoedas dedicando seu tempo e esforço ao jogo Embora divida críticas pelo seu modelo econômico, Tetan Arena é uma das maiores promessas desse ano pela sua entrega de jogabilidade É um jogo que mistura Battle Royale com MOBA com jogabilidade simples e ao mesmo tempo desafiadora Ember Sword O Ember Sword é um jogo estilo MMORPG onde os jogadores constroem seus próprios terrenos, colecionam e trocam itens raros com outros players tudo isso enquanto batalham contra monstros no mundo fictício de Thunderbols O Ember Sword será gratuito e vai se passar num universo distópico de fantasia Nele, os jogadores poderão gerar uma renda por meio da venda de equipamentos e outros itens de NFTs além da própria moeda e taxa que os proprietários das lendes receberão como recompensas pela utilização das mesmas Diferente de outros jogos listados aqui, o Ember Sword ainda não foi lançado e está atualmente na fase pré-alpha O site oficial do game indica que os testes alpha devem ser liberados para a comunidade até março de 2022 Em seguida temos o Pegasi que segundo Heloisa é a grande aposta para 2022 O Pegasi é um jogo de corrida de cavalos do estilo PVP onde os usuários competem pelos três primeiros lugares contra outros 11 pilotos Os que estiverem no top 3 ganham como recompensa o token de utilidade da plataforma, o Vigoros, o Vis Para sair na frente dos adversários, os personagens NFTs devem responder às variáveis elementares aleatórias que existem em cada corrida como vento, água, fogo, velocidade, entre outros O jogo também permite que os usuários aluguem seus cavalos dentro da plataforma estabelecendo uma taxa pela quantidade de dias que o NFT será emprestado a outro jogador O novo modelo de jogo está atraindo principalmente investidores que querem investir nos NFTs sem precisar dedicar tempo ao jogo e se livrar da necessidade de buscar alunos como modelos de escolinhas E para fechar essa lista de jogos que prometem continuar relevantes ao longo de 2022 está o X-Infinity, o nome mais popular da categoria Play to Earn A grande aposta do jogo para esse ano é o lançamento do aguardado X-Infinity The Origin a segunda versão do jogo que promete repaginar todo o seu ecossistema A atualização vai trazer novas mudanças nas mecânicas de batalha do jogo introduzir novas funcionalidades aos NFTs de Axies e formas de queimar tokens A segunda versão do jogo também ganhará a modalidade Free-to-Play que permite que os usuários testem o jogo sem precisar comprar um NFT Ao longo do ano também é esperado que os terrenos virtuais do X-Infinity ganhem jogabilidade prática As lendes vão englobar um jogo à parte, também conhecido como Project Kingdom no qual os jogadores poderão usar seus Axies para construir bases e competir um contra os outros pelo controle de Lunacia, o metaverso do X-Infinity A segunda versão do jogo é o jogo de um 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 jogo O que é isso?